Pegando essa live como exemplo, vocês podem ver aqui do lado de Dizord esse texto, que é um nickname. Ou seja, uma pessoa mesmo, ela é sub por 11 meses no canal do Mario. Logo abaixo, você vê outro texto, que é o Kaysen TV, que doou 10 reais. Deve ter sido o último donate. E aqui embaixo, o último donate de Bits. Você pode ver que está com o BMA Souza doou 10 bits. Aqui é o Pelbizer e eu vou mostrar para vocês como criar esses textos. Ou seja, localizar o último inscrito, o último seguidor do seu canal. Com a aplicação Stream Labels, você pode puxar essas informações em arquivos de texto e pôr no seu OBS Studio. E é isso que a gente vai fazer agora. Venham aqui no streamlabs.com e façam um login. Aqui onde tem dashboard, eu já estou logado na Twitch, mas aqui tem um login. Faça o login na sua plataforma de streaming. Logado na aplicação, você vem nesse campo de pesquisa e digita Stream Labels e dá um Enter. Você pode ver aqui abaixo que você pode baixar a aplicação para Windows, MacOS e Debian no Linux. Clica aqui no Windows, vai baixar o arquivo na hora, igual aqui embaixo. Eu já estou com a aplicação aberta aqui. E logo que você começar a instalar, você vai ter que conectar com a Twitch, o YouTube ou o Facebook. Nesse tutorial, a gente vai conectar com a Twitch. Você clica aqui, vai por seu nome de usuário e senha. Se você tiver autorização em dois fatores, põe o token que vem no seu celular. Vai cair nessa página e você vai autorizar o Stream Labs a ter acesso à sua conta. Que é seguro e normal. Clique em autorizar. Agora, o que a aplicação fala? Que a gente tem que escolher um diretório para armazenar todas as informações desses inscritos, esses sub, desses top donates e tudo mais. Eu já criei uma pasta aqui no C2 pontos. No meu sistema de arquivos do Windows, você clica aqui em Choose Output Directory. Clica aqui. Você pode ver que no meu C2 pontos tem aqui uma pasta chamada Stream Labels. Ou seja, cria uma pasta nova para você e seleciona essa pasta. Quando você selecionar, a aplicação vai carregar aqui. Já vai estar trazendo algumas últimas informações aí da sua live, um feed de atividades. Mas o que você foca aqui seria o seguinte. Você pode vir, vou maximizar aqui a ferramenta, e você pode vir aqui nesse botão de Settings. Clica aqui e você pode ver aqui nesse Select, nesse menu, todas as informações das atividades da sua live. Olha que da hora. Tem de todos os tempos os maiores doadores nessa opção. Ou se você quiser, do último mês, tem os últimos 30 dias, as maiores doações. Então, vamos descer aqui, por exemplo, e vamos localizar a seção dos follows, dos seguidores. E vamos mostrar o último follow da minha live, o último seguidor, o mais recente. Clica aqui e você pode ver que aqui é a configuração do arquivo. Ele fala, esse Most Recent Follow é o arquivo de texto, que vai estar naquela pasta que a gente configurou. E esse arquivo de texto, ele tem que ter o quê? O nome da pessoa. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a pasta do Stream Labels. Vem aqui no campo de procura, digita Follow, que fica mais fácil. Você pode ver aqui o Most Recent Follower. Clica aqui e exatamente o PHMorais05 foi o último seguidor da minha live. E depois aqui, não tem mais nada escrito. Mas se você quisesse, voltando aqui para o aplicativo, se você escrevesse algo aqui, qualquer coisa, viesse aqui no botão Save Settings e salvasse, o arquivo demora um pouco para atualizar. Fica sossegado, demora mesmo. Você pode vir, vou cancelar aqui e mostrar. Você pode vir, clicar nesse botão Restart Session para provocar essa atualização do arquivo. Demora um pouco, às vezes não é de primeira, mas ele vai atualizar. E você pode escrever, por exemplo, o nome da pessoa e o último seguidor. Ou você põe antes o nome da pessoa, o último follow, dois pontos. E aí ficaria esse texto guardado que a gente vai jogar lá no OBS. Então, pessoal, essa aplicação é assim que funciona. Ela guarda todos os registros. Por exemplo, de quem te doou bits. Aqui você tem os tiers. Aqui os follows. As informações de subs. Por exemplo, tem até um contador aqui de quantos subs você tem no canal. Quantos pontos de sub você tem. O mais recente sub do seu canal que pagou a inscrição. Beleza? Então, aqui serve para você ter a noção de configuração dos textos. E vamos trazer um texto para o nosso OBS. E vou mostrar como é que funciona. Vou trazer o OBS para cá. Vocês vão vir até as fontes. Vão clicar nesse mais. E vai adicionar uma fonte de texto GDI+. Seleciona essa opção. Vamos pegar aqui, por exemplo, o último seguidor. Eu vou pôr esse nome. Nessa fonte de texto. Clique em OK. Você pode ver que não veio nada escrito aqui. Mas fica tranquilo. Você vai vir aqui, nessa opção, ler de um ficheiro. Ou ler de um arquivo, que está em PT. Seleciona essa opção. Vai vir esse campo, ficheiro de texto. Onde você pode explorar aqui e trazer o arquivo de texto. Então, eu estou vindo aqui para o Stream Labels. Estou clicando. E vou descer até achar o Most Recent Follower. Que é o seguidor mais recente do canal. Eu abro esse arquivo. E você pode ver que já veio o PH Moraes aqui. Você clica em OK. E já tem aqui um texto para você manipular. Vou trazer para cá. E se você tivesse escrito Último Follow ou alguma coisa. Você pode pôr em um painel bonito. Estiloso, com design e arquivo de imagem. E pôr isso na frente, por exemplo. Aqui você iria pôr o painel. Ou até o texto em cima e tudo mais. Mas é assim que você consegue customizar. Igual o canal do Mario. Ali bem da hora no início do vídeo. Essa era a dica de hoje. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve. Que está vindo muito conteúdo por aí. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.